Reis Teixeira é um artesão de 58 anos que mora em Rolim de Moura e se aventurou a cultivar abóboras gigantes. O Senhor Reis nos conta que o artesanato chegou em sua vida há mais de 30 anos e desde então sustenta sua família com a renda do trabalho de suas mãos. O Senhor Reis nos conta que o artesanato chegou em Rolim de Moura e se aventura em Rolim de Moura e se aventura em Rolim de Moura e se aventura em Rolim de Moura. O Senhor Reis nos conta que o artesanato chegou em Rolim de Moura. Todo o seu trabalho é manual, mantendo assim uma tradição. Apesar da dificuldade, ele fala que esse é o diferencial de sua arte e que sempre agrada o cliente. Apesar da dificuldade, ele fala que o artesanato chegou em Rolim de Moura e se aventura 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 em Rolim de Moura. Obrigado.